E aí galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Criador de Sarrocha. Depois de aí um ano sem mostrar aqui pra vocês o nosso espaço, mas estamos de volta. Ativa o sininho aí porque vai ter muito vídeo agora no temporada 2024, tá bom? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui... Opa, uma sujeirinha aqui na barba. Deve ser pena de bicho. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não entendeu o que aconteceu, por que a gente ficou um ano sem vídeo, tem um vídeo aí no canal, o último vídeo que a gente postou essa semana, explicando aí o que aconteceu com o João, que ele ficou um ano aí sem aparecer por aqui no YouTube, tá bom? Então bora pro vídeo, sei que vocês estão curiosos aí pra saber como é que tá, o que aconteceu. Bom, estamos na pré-temporada de 2024, né? Então eu quero dar um tour aqui com vocês no criatório, mostrar pra vocês as aves que a gente vai reproduzir agora no ano de 2024. E como é que vai ser mais ou menos a pegada desse ano aqui pro Criador de Sarrocha, beleza? Vou virar a câmera aqui. Primeiramente aqui com as roselas, essa aula vocês já conhecem. Vocês viram aí a série que foi pra construir esses viveiros, ficaram show de bola. Tô com um total de quatro casais aqui. A gente ainda vai mexer nesses casais, é tudo filhote. Talvez eu mexa alguma coisa na configuração. Temos as ancestrais, temos pastel, apalino e lutinos. Tá? Pra cá, ó. Tá um pouco diferente da última vez que vocês viram. Aqui ainda tinha o canil, né? Onde ficava as guardiãs aqui do criatório. Agora virou tudo criatório, né? Então, a bateria de reprodução de calopsitas tá aqui. Um total de 15 voadeiras de 1,20 por 60. Já eu dou um turno nos casais aí pra vocês olharem. E aqui, galera. Bom, aqui elas estão protegidas. Um todo. E aqui não. Uma mudança que eu fiz esse ano foi trocar aquela tela de passarinho por sombrite. Por quê? Porque o sol ele incinde aqui. Propositalmente, as aves tem que tomar sol. Agora tá pegando sol naquela gaiolinha de lá, nessas duas. O sol ele vai andando. Ele pega até a última gaiola. Na verdade, ele pega até lá. E aí, conforme ele vai andando, vai fazendo sombra nas primeiras e vai sombriando as outras gaiolas. Então, assim. As aves todas aí têm vitamina D à vontade. E sempre, claro. Sempre tem algum lugarzinho onde elas conseguem se abrigar do sol. Caso elas não queiram tomar o sol. E aqui nesse espaço, vocês estão vendo? Aqui ficou um quadrado de, se eu não me engano, 3,20 por 2, mais ou menos. Que é a largura desses viveiros aqui. Aqui é onde vai acontecer o próximo projeto do canal. Que vai ser a construção da nossa nova ala de filhotes. Vocês lembram que, do lado de lá, eu não vou mostrar porque tá muito bagunçado. Do lado de lá tá uma bagunça só. Não tem mais aves do lado de lá. Porque, o que que acontece? Ano passado eu tive dois problemas em questão de manejo com as aves que estavam do lado de lá. Primeiro, aqui, essa parede, pra quem acompanha o canal há bastante tempo, sabe que essa parede aqui não existia. Quando eu levantei essa parede aqui pra colocar a gaiola, surgiram dois problemas do lado de lá. Vocês viram que aqui é um barracão, né? Estilo industrial. Quais que foram os problemas? Primeiro, luminosidade. Vocês viram que eu expliquei aqui que as gaiolas estão todas tomando sol. Em alguma parte do dia, todas as aves tomam sol. Do lado de lá, as aves não tomavam mais sol. E o segundo problema que eu tive foi a questão de circulação de ar. Ficou muito abafado lá. Podendo causar alguns problemas respiratórios nas aves, por conta do pó que elas soltam. Precisa ter circulação de ar, galera. Então, eu tomei essa decisão esse ano de colocar todas as aves pra esse lado de cá e desocupar o lado de lá. Então, o lado de lá tá uma bagunça. A gente tá ainda mexendo com essa questão. Futuramente, eu pretendo colocar exaustores nas paredes de lá pra fazer circulação de ar. E clarabóia lá em cima pra poder ter luminosidade. Aí, a gente vai dar continuidade no criatório pro lado de lá. Por enquanto, o criatório vai focar aqui nessa ala, onde a gente tem a reprodução de calopsitas. Aqui, as nossas roselas. E aqui vai ser onde vão ficar os viveiros de desenvolvimento dos filhotes. Vão ser alguns vídeos mostrando pra vocês a fabricação desde a base até a estrutura metálica. Enfim, vão ser viveiros diferentes do que a gente tem aqui. Por quê? Porque eles vão ter uma parte exposta a sol e chuva, né? Então, os filhotes aí vão ter um contato muito maior com a questão climática. Eles vão tomar sol, eles vão tomar chuva. Os que quiserem, vai ter uma parte coberta e uma parte externa. Então, vai ser um projeto bem bacana aí também. Bom, fora isso, de novidade, tem um setor que eu tô inaugurando aqui também no criatório, que é essa ala aqui que ficou um total de seis criadeiras, que é o setor de agapornis, cara. Agapornis, pra quem acompanha o canal, na verdade, acho que nesse canal, acho que não tem, mas eu tinha um canal antigo em que eu postava alguns vídeos de agapornis. Já tive colônia de agapornis há muitos anos atrás e tô retornando com a criação de agapornis. Nossa, nada exagerado, aqui vai ser um total de seis casais. Não é o foco do nosso criatório. Hoje, o Brasil é um dos países que mais cria agapornis aí no mundo. Tem muitos criadores aí que são, assim, fenomenais, eu conheço alguns. Então, isso aqui é o nosso hobby, galera. É porque eu gosto, é um bichinho que eu acho muito legal de criar. E a gente vai começar um trabalho com eles, tá? Inicialmente, somente com rosecolis e personata, tá? Essas vão ser as duas espécies que eu vou trabalhar. E, claro, né, aqui estão as nossas calopsitas. Aqui estão só os casais selecionados pra 2024. As outras aves estão em um outro ambiente, ok? Mas, aqui a gente tem já vários filhotes da temporada 2023. Que, assim, se destacaram muito em características que a gente quer selecionar. E a gente selecionou aqui um total de 12 casais que vão reproduzir agora em 2024, tá? Eu vou dar uma passada aqui pra vocês darem uma olhada nos casais. Aqui, por exemplo, eu tenho um macho portador de yellow chick com uma fêmea cinza fundo amarelo. Essa fêmea aqui já é filhota nossa do ano passado. As aves estão todas, por exemplo, esse macho aqui é um dos machos que tem o tupete mais sensacional aqui do criatório. Tá sem tupete porque essas aves estavam todas na voadeira. Então, eles acabaram arrancando apenas uns dos outros. E agora aqui eles vão recompor toda a plumagem. Ali tá uma fêmea também muito boa. Filhota também do ano passado. Deixa eu focar aqui. Tá sem tupete também. Por incrível que pareça, o tupete dela é muito bom, mas ela tá sem tupete. O tupete dela é muito bom. Filhota também do ano passado na linha pastel face. Aqui eu tenho um cruzamento pra tirar portadores de fundo branco. Fundo amarelo, portadores de fundo branco. Tem mais ave na linha yellow chick. Aqui tem ave na linha cream face, cinza. Macho cara branca, fêmea cream face. Esse casal aqui é um casal interessante. Esse macho aqui também é um dos melhores machos do criatório. E ele tá junto com essa fêmea aqui, fundo amarelo. Mas, João, você tá colocando um pastel face com um fundo amarelo? Isso é um cruzamento que não é certo, né? Muitos criadores podem até criticar. Mas a ideia desse cruzamento aqui não é tirar pastel face, galera. Até porque a maioria das aves que eu tenho aqui são pastel face. Então, na verdade, antes da gente criticar um cruzamento, isso serve pra qualquer espécie, qualquer ave. Primeiro você tem que entender o objetivo que você quer com ele. Qual que é o objetivo que eu quero com esse casal aqui? Melhorar os meus fundos amarelos, entendeu? Essa fêmea é uma fêmea que tem um porte muito bom. Ela tem uma altura de topete boa, porém falta um pouco de volume. Deixa eu focar aqui. Falta um pouco de volume. E a bochecha dela também não é muito boa. São características que eu tenho nesse macho aqui. Ele é bom de bochecha. Ele é muito bom de topete. Eu tô achando de topete agora porque... Porque tava na boadeira. Mas então, a ideia é melhorar as características do fundo amarelo. Ah, mas você vai tirar PP de pastel face. Sim, infelizmente é um efeito colateral que a gente tem em alguns cruzamentos. Mas o objetivo aqui não é trabalhar a mutação pastel face. É trabalhar o fundo amarelo. E esse macho, mais importante do que às vezes a ave apresentar no fenótipo a qualidade que ele tem. Ele é um macho que tem um porte muito bom. Tem bochecha, tem topete. Os filhos dele saem muito bons. Os melhores filhotes que eu tirei na temporada passada são filhos dele. Então, ou seja, além dele ter as características visuais, ele consegue imprimir isso nos filhos dele. Então, a gente vai pegar as boas características da mãe, acrescentar as boas características do pai e tirar aí pra 2024 melhores fundo amarelo, né? Que tá em falta aqui. Na verdade, não só aqui, mas no Brasil hoje. O que falta pra gente são boas aves fundo amarelo, né? Aqui eu tenho um casal na linha prata recessivo, né? O fulgo cinzento. Aqui eu tenho alguns opalinos. Opalino com pastel. Aqui um opalino pastel. Mesma coisa. Opalino pastel com cara amarela. Fundo amarelo, né? Pra tirar os opalinos fundo amarelo. O objetivo aqui não é pastel face, é fundo amarelo. Aqui eu tenho alguma coisa de dominante. Macho dominante com fêmea cinza. Macho cinza com fêmea opalina dominante. Aqui um casal na linha prata. E aí eu já vou tirar os opalinos prata. São aves que eu acho muito bonitas também. Alguns machos solteiros. Então, é isso aí, galera. As roselas, depois eu posso fazer um vídeo específico só delas. Que é bem interessante também. A gente tratar sobre a genética das roselas. Reinstalei o sistema de bico automático no criador e tudo. Então, ó. O setor de agapornes ali. Que tá com mangueirinha. Eu quis testar essa função das mangueirinhas nos bicos. Funciona bem também. Mas eu acho mais bacana o sistema de encanamento. Você consegue colocar um registro ali. Eu acho que fica mais bacana. Então, estamos trabalhando pra automatizar toda a questão do criatório. E já já vai começar a temporada de reprodução. Tô terminando de fabricar os ninhos que eu vou usar esse ano. Também acho que vale um vídeo. Deixa eu voltar aqui pra câmera. Vou fazer também depois um vídeo só falando sobre os ninhos. Que ninho que eu vou utilizar pra cada espécie. Aqui já são três modelos que eu vou utilizar. Ainda tem um ninho de um outro setor. Opa, peraí que ficou escuro. De um outro setor que ainda não ficou pronto. Primeiro nós vamos fazer os viveiros dos filhotes. Depois a gente já vai iniciar um outro projeto. Que é de um novo setor. De uma nova espécie que eu vou introduzir aqui no criatório. Além dos Agapornis. E aí é um novo modelo de ninho que eu vou fazer então. Só que só pra agora a gente já tem três modelos de ninho que a gente vai fabricar. O de Calocita. O de Rosela. Que é um ninho bem específico. E o de Agapornis. Então, quando estiver pronto. Eu vou mostrar pra vocês as especificações de cada ninho. O porquê. O porquê do material. O porquê das dimensões. O porquê de cada detalhe. Então é isso aí galera. Não sumi. Não morri. Então por aqui. A gente só ficou um ano aí off do canal. Mas o trabalho não parou. Vocês viram que mudou bastante coisa por aqui. E a gente continuou fazendo o trabalho de seleção ano após ano. Fica ligadinho aí no canal. Ativa o sininho. Que vai sair mais vídeos aí ao longo das próximas semanas. Dica de manejo. Dica de alimentação. Agora a gente está fazendo a transição alimentar das nossas hábitas. Pra alimentação do período de reprodução. Então aumenta a variedade de alimento. Aumenta a ração. Vamos acrescentar farinhada. Vamos acrescentar outras coisas. E eu vou mostrando pra vocês. Fazendo vídeos informativos. De todo o manejo que a gente vem fazendo aqui. Beleza? Um grande abraço pra todo mundo. Bom estar de volta. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau, tchau.